Música Aqui que fala é o Alexandre Ninja E o Lucas do Saiyan No X-Says Meeeeeee Tcharou Deixa Aqui a gente está trazendo mais um vlog Aí vocês vão me perguntar Ah só tem vlog? Ah não vou me descrever Não se desinscreve A gente vai trazer gameplay Só que vocês tem que curtir bastante e se inscrever É, eu sempre sei o que eu estou É, e aqui A gente tá trazendo uma coisa muito legal Pera aí, é muito, é legal mais ou menos Mas se vocês gostarem Botam o dedo no like e vejam aí O vídeo e O Lucas aqui vai ler e eu vou meio que comentar Bom, ficou legal Street Fighter V Capcom confirma cenário e lutadores brasileiros Vai ter lutador brasileiro Vai ter um lutador brasileiro Ou seja, parece aqui o cenário Que eu tô vendo aqui no negócio É, Rio de Janeiro, é os Arcos da Lapa É os Arcos da Lapa É? É, é Arcos da Lapa Tipo, o cenário O cenário vai ter o Arcos da Lapa E lá atrás vai ter tipo onde tá o Cristo Redentor Isso aqui, velho Cristo Redentor Vai tá tipo aquela taça do Arava Copa do Mundo, não sei porquê Parece, né, tá meio estranho aqui a foto Bom, tá no negócio aqui Tá o Rio batendo na churinha Não sei porquê Bom, continuando Bora falar aqui sobre a notícia Mapa mostra taça da Copa do... Eu sabia Sabia, sabia Em cima de morro com favela Ou seja, aquele morro ali não é o morro... O Corcovado Aquele é o morro da favela com a taça da Copa do Mundo Deve ser onde tá o negócio O produtor executivo do game prometeu revelar a luta do nacional na BGS 2015 Ó, DGS 2015 Eu não sei quando vai ser, vamos aqui ver... Vocês vão falar alguma coisa sobre isso? É... A Capcom anunciou nesta terça-feira, dia 7, o cenário brasileiro para o game de luta Street Fighter V A desenvolvedora aproveitou a web... a WB Games Summit 2015 Realizada em São Paulo para confirmar também a presença de um lutador brasileiro ainda desconhecido no elenco do jogo Que pena, a gente não vai poder saber que jogo é... quem vai ser esse lutador, né? Eu acho que é o Anderson Silva, hein? Só acho Anderson Silva? É, tá Street Fighter É, ele luta Tá bom, se você... se você acertar aí te dou uma bala Tá bom Nossa, isso é uma bala Ó, eu prometo Bora Te dou uma bala Durante o evento, o produtor executivo da empresa Yoshinori Ono Ono Apareceu em um vídeo de... hein? Vídeo divulgar Vídeo divulgando o novo cenário Que mostra uma taça da Copa do Mundo em cima de um morro repleto de favelas No vídeo, é... a... o ONU confirmou que estará no evento brasileiro Brasil Game Show Oh yeah É 2015, né? Ou seja, a BGS 2015 Que a gente não vai porque a gente não sabe onde é que é E também... eu não estou com muita vontade de ir E a gente não é muito E a gente não pode E a gente teria que pagar A gente não pode ir de graça porque a gente não é famoso, que pena É, eu não sei onde é que vai ser, né? Primeiro nós vamos na BGS, então Só pra falar Que acontece... Não sei Depois a gente sabe aqui Não, que acontece entre os dias... Que acontece entre os dias 8 e 12 de outubro Então tem como... Para divulgar a identidade do novo lutador, como no vídeo, é... aparece vestido de Blaka Que vídeo? Ah é, o Blaka é brasileiro Ele é um lutador brasileiro Levando... Levando em conta o próprio amor do executivo Pelo personagem Tudo indica que a fera brasileira será o cara da vez Ah tá Ah, era o Blaka Tem uma foto aqui, ó Olha o Blaka ali Esse aqui é o Blaka? Não, o Blaka é Ah, ele é o Blaka? É É aquele bicho que dá choque Ah, eu sei que é Que ele dá choque O evento de games também incendiará as sinais da Capcom pro Tour Ih, vai acabar alguma coisa da Capcom Sinais da Capcom Eu sei lá o que que é isso, mas tudo bem Tipo, é tipo uma volta na Capcom Ah, então Alguma coisa assim Bom É... Onde é que eu tava, Xande? Uma das principais competições de jogos de luta do mundo A etapa reunirá... Reunirá? Reunirá os 8 melhores jogadores classificados nas eliminatórias A gente poderia tá lá Não Não Acontecem no dia 3 de outubro As inscrições são online e serão abertas em setembro Viu, pessoal? Se vocês quiserem se inscrevam Vocês são em setembro Vai em setembro Vai ter suas inscrições E eu acho que a galera não tá entendendo nada Mas é só voltar o vídeo e ver eu lendo a notícia de novo É... Bom... O que que você tem a falar, Xande? Vai ser muito legal esse Street Fighter 5 Eu já joguei todos, mentira 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 Eu já vi as pessoas jogaram Só que... Pelos gráficos que já tem Imagina o 5 e ainda no Rio de Janeiro vai ser muito legal, cara É, tá... Eu tô vendo aqui um vídeo Não sei se vai ficar muito óbvio Mas é melhor a gente não mostrar, né? Não queremos estragar a estratégia do mundo Surpresa Se quiserem... Se quiserem... Venham no site G1 Globo Não, é só botar assim É... G1 Games Aí vai vir... G1 Games E vem pra esse site aqui E o primeiro vai ser o do Minecraft que terá o filme Que foi 45 minutos Foi 45 minutos antes, cara Vê se pode isso A gente foi... Eu acho que a gente pegou a notícia mais cedo do que todo mundo Eu acho que a gente foi o primeiro a ver essa notícia Bom... É... Espero que vocês curtam o vídeo Compartilhem pros seus amigos Fala alguma coisa É... Vocês tem que compartilhar e se inscrever, por favor Isso ajuda muito o canal Pra gente melhorar E se vocês estiverem não gostando de alguma coisa Comentem pra nos ajudar Porque senão Vocês só vão ver coisas que não gostam Então vai ficar chato Vocês tem que avisar pra gente Se não estão gostando E... É só ficar com isso Fiquem com os vídeos que a gente vai postar Valeu e fui! Hehe... Vamos terminar o vídeo Em 3... 2... 1... E... Se...